O vendedor Rony Kirsch entrou em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, solicitando limpeza em seu quintal, que está infestado de caramujos africanos. Nessa quarta-feira pela manhã, vários locais do Jardim Caviuna foram visitados para a retirada dos moluscos, inclusive o pomar de Rony, que preferiu não gravar entrevista. Paulo Roberto Funasa explica como tudo começou. Na verdade, esses caramujos, na verdade, eles vêm de fora. Se começa assim, em 1988, foi sucedido para o Brasil, essa espécie de molusco, com o experimento de escargot, mas não deu certo. Aí o que aconteceu? Essas pessoas começaram a descartar em data vazia, em terreno baldio. Aqui foi diferente. Aqui também existe uma forma de um pássaro, ou seja, os malacófagos, nós chamamos que são os pássaros que vivem de molusculos, ou seja, o Beitivi é um deles, que tem muitos na nossa região aqui. Na verdade, eles se alimentam dos ovos e distribuem e semeem nas datas vazias também. Um dos colaboradores, que é esse passarinho. Então, isso funciona assim. Em caso de proliferação, Paulo orienta os rolandenses. A proliferação deles são animais manóicos, que chamamos, ou seja, animais mafroditas, que faz a copa, um e outros os mais deles. E cada um deles compõe 70 ovos cada um. Então, é imenso mesmo. É bastante que produz. Então, nós temos que fazer trabalho para que não aumente. Então, outros pássaros vêm aqui, se alimentam, se desolvem e levam. Ele vai distribuindo em outras casas e vai aumentando o índice desse problema, desse caramucho. Ainda há poucos minutos, vocês fizeram uma coleta em outro local, né Paulo? Fala um pouquinho para a gente. É, foi na Francisco Libanês, Francisco de Menezes, logo mais para cima. Na coleta, temos oito quilos lá também, né? E provavelmente também foi o meu sentido os pássaros levar. Porque para uma casa longe do outro, provavelmente está levando através desse passarinho. Está levando. A Secretaria do Meio Ambiente está a todo vapor, então, para atender os chamados, os pedidos. Se alguém se deparar com esses caramujos africanos no quintal, qual o procedimento, Paulo? Na verdade, se alguém deparar com um caramujo diferente no quintal, que seja, diferentemente, né? Pode ligar para o 91660433, né? A gente vai lá, vai identificar que espécie de caramujo que é. De acordo com Paulo Funasa, os moluscos podem atingir até 20 centímetros com tamanho adulto. E seus olhos ficam localizados nas pontas de suas antenas. A funcionária da Sanetran, Tatiane Ferreira, fala sobre o trabalho desenvolvido na captura dos caramujos. Já faz um ano e quatro meses, já. E como que é quando vocês chegam no local? Qual a primeira providência que vocês tomam? A primeira providência é colocar a luva, né? E nós sai procurando, né? Achamos bastante, bastante mesmo. E existe um período que aparece mais esses caramujos? Ah, geralmente o período que eles aparecem mais é mais quando está chovendo. Mais quando está chovendo na par da manhã. Que está meio molhado, assim, os matos, né? Daí eles aparecem bastante. Pelo jeito eles gostam, então, da umidade. Da umidade. Mais da umidade que eles gostam. Em seguida, a limpeza do quintal de Rony, a equipe se dirigiu à casa vizinha. A proprietária da residência agradeceu pelo trabalho da Secretaria do Meio Ambiente. E agradecer, né? Pelas pessoas que estão fazendo a limpeza em nossas casas, porque ninguém merece. É muito nojento mesmo. Quando chove, pior ainda, sabe? Entra em casa, é terrível. De acordo com Paulo Roberto Funasa, até o momento, no período da manhã, mais de 12 quilos de caramujos africanos haviam sido retirados do bairro. Mais informações sobre o assunto, ligue 9166-0433.